No último final de semana, a nossa paróquia realizou o primeiro FAC, Formação para Adolescentes Cristãos. Então, um momento muito importante com os adolescentes da idade de 14 a 17 anos, momentos ricos de oração, de muitas dinâmicas, a maneira que o jovem gosta. Então, eu estive presente durante todo o nosso acampamento. O padre Jonathan também esteve presente durante todo o acampamento. Tivemos inúmeras equipes e pessoas colaborando em todos os serviços. E também, de maneira especial, eu quero agradecer também a proprietária da fazenda, que nos cedeu a fazenda para a realização do nosso acampamento FAC. Quero agradecer a dona Noêmia e seu Valdir pela disponibilidade do local, da infraestrutura que lá estava. Então, Deus seja louvado. Foi um momento muito rico, muito especial para os jovens. E muitos jovens que estavam com dificuldade para ir, ah, eu não quero ir, não estou querendo ir, foram e não queriam voltar, de tão bom que estava. Então, agradeço a Deus e a intercessão de Nossa Senhora por mais esse evento de evangelização em nossa paróquia. E tem mais alguma novidade para a população? Agora nós estamos também preparando o acampamento para o sênior. Então, o acampamento para o sênior, todas aquelas pessoas que têm completos 25 anos acima, poderão se inscrever. É só procurar a secretaria da paróquia. Ele vai acontecer na sede da Comunidade da Divina Providência. Então, também serão dias ricos de evangelização, de cultivo da fé, de fortalecimento da espiritualidade em nosso Senhor Jesus Cristo. e acontecerá entre os dias 25 a 29 de setembro. E as inscrições já estão abertas e você está convidado a vir até a secretaria, buscar mais informações e até preencher a sua ficha para o acampamento sênior.